Música 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 No dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo No dia eu cantei Música O dia do chove acampai E é que sofreu, quando eu abri a porta, e hoje foram dadas por vocês. A gente não acreditei que ela era pra mim, mas tudo de um bilhete que dizia assim, nosso corpo igual, enquanto doou. E eu chorava segurando, não lembro o que, eu tive atentado, não entendi porquê, e se me descer, eu comecei a me chamar. Para de grande, você me prendeu, depois desse mal que é, de alegria tomou seu nome, Ariane. Você não muda mais feliz, dá-te um forte coração, nome de amor, Ariane. Ariane, você me prendeu, depois desse mal que é, de alegria tomou seu nome, Ariane. O anseio do mundo é mais feliz, dá-te um forte coração, nome de amor, Ariane. Amém.